Fala pessoal, esse é mais um episódio do Pantec, o seu podcast de tecnologia que acontecem aqui nos estúdios Alma do Grupo Jovem Pan. Nossos episódios vão ao ar todas as quartas-feiras, às 20h, no YouTube e no Spotify. Aqui a gente conversa com pessoas que fazem acontecer o mercado de tecnologia como um todo, tanto aqui na nossa região, como no Brasil, como no mundo. E já curte aí o nosso vídeo, já pega o link, já compartilha naquele grupo de WhatsApp que você tem dos amigos, de negócios e tudo mais, porque hoje nós vamos conversar com duas figuras aqui incríveis. Estou dividindo a bancada mais uma vez com o meu amigo Cristiano Chossá e nós estamos trazendo hoje aqui Octavio Lerbar Benchon. Tavinho, mais conhecido no mercado, né? É isso aí. Sejam muito bem-vindos e obrigado por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente. Prazer estar aqui, Cris e Lito. Muito bacana estar aqui conversando sobre o tema, que é um tema super relevante, atualíssimo, está em todas as bases de todos os países, agora mesmo estava em uma feira internacional de negócios. Tinha um colega de Angola conversando, que é o embaixador de Angola, e ele dizia que ele quer que Angola seja um país startup, seja um país de high tech, de tecnologia. Então é um tema geral e que a gente, obviamente, também está incluído também com as nossas ações na área de tecnologia. É, e Lito, inclusive, em outro episódio aqui, a gente chegou a conversar sobre um ecossistema, né? De startups, de empresas de tecnologia, de todos os tamanhos, né? E uma das coisas importantes que a gente falou naquele momento foi que esse ecossistema não é feito só de empresas de tecnologia, ele é feito das empresas que também prestam serviço pra essas empresas de tecnologia, ou que facilitam, ou que formam, ou que amadurecem essas empresas de tecnologia. E a atuação do Tavinho aqui também no Pantec, eu acho que é importante a gente ressaltar a parte de tecnologia, mas também esses atores do sistema, né? A atuação do Tavinho com a ADM, com as empresas que ele tem, é muito também de dar esse apoio pro amadurecimento das empresas de tecnologia. Aquela startup que já chegou num nível que precisa de um conselho consultivo, um conselho de administração, né? Tem na experiência dessa turma aqui, enfim, guias importantíssimos pra dar o próximo passo, pra nacionalizar, pra internacionalizar, pra chegar na maturidade que precisa chegar, né? É isso mesmo. E se a gente pudesse botar uma pitada nessa pizza, nessa torta, eu como sou diabético, prefiro a pizza, que também não é tão boa, mas pra diabetes, meu médico que não me veja, não me ouça, né? Mas assim, botar a cultura, sabe? O grande lance que a gente tá observando é o grande choque cultural. Já havia um choque cultural geracional natural nas empresas, né? As pessoas de 20 anos com aquelas de 40, com aquelas de 60. Nós vivemos aí, Santa Catarina é um estado muito especial, que é um estado que começou lá pelo seu fundador, que hoje tá com 70, 80 anos, seu filho assumiu, seus filhos com 40 anos, e agora seu neto, aos 20 e poucos anos, está assumindo. Então, você imagina começar, eu vou falar por mim, né? Exato, eu tenho 60, mais de 60 anos, tenho 61, já parando em vagas de idoso, não tinha por aqui, mas é uma geração que a gente, eu me lembro da minha aula sobre tecnologia e computador, o professor colocava uma tela e dizia, este é um computador. Nós não tivemos, eu nunca tive acesso a um computador durante os quatro anos, depois só no último, quinto ano a gente viu. Essa foi a minha formação em tecnologia. Já as pessoas que têm 30 anos, já conseguiram entrar no mundo incrível da tecnologia com a internet bombando. E o pessoal que tem 20 anos, eu tenho alunos de 19, 20 anos, eles fazem as provas em sala de aula com os seus equipamentos eletrônicos, e eu digo, pode usar o chat CPT para dar uma olhada e depois, em cima do chat CPT, tu faz o teu parágrafo, que é o que interessa agora aqui em sala. A tua curadoria, né? Inclusive, teremos prova. Então, assim, é importante saber essa transformação. E esse item cultura, que tem um livro muito legal do Edgar Schein, que fala sobre as grandes mudanças culturais nas empresas, e depois nós podemos falar sobre liderança e cultura mais à frente, mostra o quanto a gente tem que estar preparado, e o Cris falou muito bem, não apenas a empresa que produz tecnologia. Porque a empresa que produz tecnologia, ela produz para alguém que, de repente, não é uma empresa de tecnologia, mas que precisa daquele RP para poder comprar os produtos, colocar no porto. Isso não tem nada a ver com o high-tech, mas funciona muito bem. Precisa de um CRM para organizar suas vendas. CRM, um RP. É, exato. Inclusive, o nosso episódio de estreia aqui foi com o Glauco Milhomen, diretor de operações da Quanta Previdência. Isso, o Qualcum. E ele, que não é uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa que consome muita tecnologia. E aí ele veio dar essa visão, que foi muito bacana o papo com ele, sabe? Que ele trouxe essa visão de como selecionar fornecedores dentro da estratégia organizacional dele, que já é um framework voltado para a parte de inovação, como um tudo. E acho que esse lado é muito importante. Então, a maturidade organizacional que as empresas têm para a adoção de tecnologia. E não a tecnologia como resolver um problema. Acho que até aí, se não me engano, o Lócio também falou isso aqui nos outros episódios, de que você pensar em contratar tecnologia para resolver um problema organizacional já é um puta de um erro. É um baita de um erro. Então, a tecnologia, ela é uma catapulta para processos bem desenhados. Exato. Para algo que já esteja rodando e você quer dar escala para ele. A tecnologia vem e ela é absurdamente efetiva dentro da organização. Como é que é a visão de vocês disso? E aí que entra a inteligência natural, né? Porque a gente tem aí bastante inteligência artificial agora. Só que essa inteligência natural, que é a experiência que a gente tem, a nossa capacidade de tomar decisão principalmente, né? Baseada na experiência e baseada num feeling que talvez a artificial consiga chegar a ter num futuro, talvez até muito próximo, né? Porque está evoluindo agora de quatro em quatro meses a nova lei de Moore, que não é mais de Moore agora. Que não é mais dele. Do muro artificial. É a lei do muro agora. É a lei do muro, né? Mas basicamente é isso, né? É emprestar um pouco da experiência olhando para o cenário, olhando para... É por aí? Eu uso, nós usamos, mas eu uso muito particularmente, três palavras, um triângulo, que eu chamo do triângulo da análise organizacional. Pessoas, processos e sistemas. Os sistemas podem se entender tecnologia, tecnologia, mas o primeiro são pessoas. Não dá para você ter um grande, uma grande plataforma tecnológica, se você não tiver pessoas adequadas, comprometidas, compartilhando seus sonhos, com propósitos que sejam incluídos na corporação. Nós estamos num mundo das pessoas. Muita gente ainda não, talvez não tenha se apercebido. Nunca as pessoas foram tão importantes e ao mesmo tempo, nunca falamos tanto em tecnologia. Tecnologia é uma base para que as pessoas possam ser mais felizes, possam ter uma vida melhor, possam se comportar melhor, que a gente possa incluir mais gente. Nós somos um país ainda muito injusto e a tecnologia pode fazer uma mudança mais rápida do que a gente fazia no passado. Pessoas, foco. Processos é como eu vou fazer isso funcionar. E a base tecnológica para fazer mais rápido, mais ágil e até, muitas vezes, mais barato. Aliás, a gente até esquece bastante que sistemas e pessoas não são exatamente coisas diferentes. Sistemas, tecnologias são resultado de uma abstração do que as pessoas sabem fazer e que sabem, têm conhecimento daquilo. E que entra numa automatização que a gente já não reconhece mais como humano. Mas não deixa de ser um resultado. Vamos pegar aqui uma inteligência artificial generativa, baseada em linguagem, como as que estão mais impressionando aqui agora. Nada mais é do que um baita de um grande compilado de todas as bibliotecas que a gente já teve, de toda a internet, todo o conteúdo, organizado de uma forma que gera texto, né? E que, no final das contas, nos entrega de forma... Vamos até comparar um pouquinho com quando a gente ia na biblioteca e procurava lá nas fichinhas, né? Para ver onde que estava tal livro, né? Aonde eu vou consultar alguma coisa. Depois, o sistema da biblioteca, onde eu procurava no sistema da biblioteca, onde é que está tal livro, né? E agora, essas inteligências de linguagem fazem isso de uma forma de linguagem natural, de resposta e pergunta, né? Mas não deixa de ser uma extensão da gente. Eu acho que tecnologia é uma coisa, no final das contas, muito mais humana do que a gente considera no nosso dia a dia, né? É, se tem muito medo da tecnologia, nós... Eu recebi um vídeo ontem, esqueci o nome do ator, que ele está com 90 anos, e ele falou, A minha geração viveu tudo que se podia imaginar de viver, né? E é verdade, uma geração praticamente que viu o início do primeiro telefone, telefone de fio, né? Vocês devem se lembrar. A tomada, né? Eu usei telefone que fazia assim... Daí que vem o discar, né? A gente discava porque era um disco mesmo, né? Vem o discar daí, o tal de... Caiu a ficha também, né? O tal de caiu a ficha do orelhão, que nem tem mais orelhão, que não precisa só ir exposição. Então, nós somos muito favorecidos por ter vivido tudo isso. Não podemos negar a tecnologia e a evolução, mas ela tem que ser muito usada, e aí tem toda uma discussão que a gente pode fazer aqui, tem toda uma discussão ética sobre o uso dela, né? Como algo positivo para a humanidade, né? Assim como a bomba primeira foi feita, né? Para um processo, depois ela foi destrutiva, a tecnologia e hoje a grande fortaleza dela deve ser usada a favor das pessoas. A gente tem discutido muito isso. Eu tenho trazido a discussão, sobretudo na academia, com meus clientes, né? Os meus clientes falam exatamente isso, Cris e Elito. Eles dizem, poxa, mas... E aí, a tecnologia, como é que vai fazer? Eu digo, não, não. Quem fundou essa empresa há 30 anos atrás? Do nada foi você. Então, não esqueça disso. E quem dita o ritmo da empresa também? É ele o líder? A tecnologia não dita o ritmo. Não, não dita. Aí eu acho que é um ponto legal, sabe? Porque você trabalha muito com desenvolvimento de lideranças, né? E cultura organizacional. É. E aí, eu queria entender aí, porque existe. Vem a inteligência artificial aí, que é um tsunami, que está vindo... Tem os defensores, tem os críticos e tudo mais. Funciona para mim, não funciona e tudo mais. Mas tem... Eu vejo que existe um certo medo, vamos dizer assim, dentro dos profissionais, em termos de que, cara, será que eu vou ter emprego amanhã? E aí, será? Como é que vai ser o meu futuro, da minha empresa? Estou atrasado, tenho que... E aí? Como é que está o desenvolvimento da liderança e a cultura organizacional dentro desse medo aí, vamos dizer assim, relacionado especificamente à IA? Olha, eu fiz teatro há muitos anos atrás. Meu pai tinha uma escola de teatro. E eu acabei entrando sem querer. Faltou um ator. E eu ia às pés e acabei entrando. Acabei fazendo. Lá há muito tempo atrás. Depois fiz no colégio. Aí no colégio fiz bastante. Gostava muito, gosto muito. Até uma tradição da família. Cara, o teatro... Eu não consigo ver um robô ainda fazendo teatro. Eu não consigo a interpretação, o choro, a lágrima, o abraço, o sorriso, as emoções do rosto saindo. Eu não consigo ver isso. Talvez a gente veja um dia, certo? Pode ser. Mas eu não consigo. Então, por mais... Aí brinca sobre a questão robótica e os humanos, humanoides e tal. Mas isso é um pouco mais à frente. A tecnologia é um auxílio para nós, seres humanos, nos tornarmos pessoas melhores, sabe? E eu volto a assistir nesse item. Nós não podemos esquecer que nós viemos num planeta que tem muita gente que não tem condições de estar discutindo isso que nós estamos discutindo. É verdade. Então, a gente também tem uma missão, uma missão mesmo, como seres humanos, de incluir mais pessoas dentro desse contexto. E aí foi o Lito que falou. Quanto mais eu conheço o Lito, Lito também é professor, quanto mais eu conheço das coisas, mais eu consigo ter a minha opinião. Se eu vou ser a favor ou contra, é uma consequência do que a minha mente tem de informações. Por isso que quanto mais informações eu tiver, mais eu vou poder ter uma informação própria. E essa inteligência não pode ficar condensada em 10% da população em 20%. Ela tem que ir lá na ponta. Eu tenho muito orgulho de participar de movimentos sociais. O Sr. Noura Tive, eu tenho um deles, por exemplo, que a gente vai nas escolas com meninos de 14, 15 anos, para dizer para eles, perguntar para eles, qual é a escola pública e privada? Qual é o teu sonho? Tenho um sonho? Tenho, né? Qual? Como é que se faz? Às vezes a gente acha que é muito longe chegar onde as pessoas chegaram. Mas nós conhecemos todos aqui pessoas que vieram de lugar inóspito. E que hoje são grandes empreendedores. Eu queria citar aqui muitos empreendedores. Eu uso em sala de aula os exemplos deles. Uso o Google, uso o Apple, uso o Intel, uso o que o mundo tem. Mas eu não devo te falar do nosso amigo de Santa Mara, de Itajaí, de Chapecó. Acabei de encontrar um empresário amigo nosso de Chapecó, o Nelson. O Nelson. A Kimoto, que é uma fera de Chapecó, está aí transformando a tecnologia. Tem uma empresa de tecnologia em aplicação de sustentabilidade energética. O Rui da AutoQI, que é de Luiz Alves. De Luiz Alves. Os nossos empresários aqui do ramo da construção civil, que vieram lá do nada, vieram de uma vendinha. Perfeito. Gente de shopping center, como aqui temos o Jaime de Almeida, que veio lá como corretor, era corretor de imóveis. Esse eu tenho uma boa história, hein? Era corretor de imóveis lá da nova era, que era a empresa do meu pai. Ele trabalhava no cartório, digitando escritura, e meu pai conseguiu trazer ele para o mercado imobiliário. Verdade. Ele é o maior empresário do ramo de shopping center de Santa Catarina. Então, assim, por que é legal isso, Lito? Porque se as pessoas perceberem que é possível, elas vão fazer. E aí, a tecnologia que nós estamos conversando aqui, e aí, fazendo essa parte do tangenciamento, ela pode chegar lá através de um celular, que a pessoa nunca ia ter essas condições de ver o nosso podcast. Eu tenho vários clientes hoje que vieram de outros podcasts que eu fiz. Um do Rio de Janeiro me ligou, Otávio, te vi no... Eu digo, mas quem tu é, eu vi aqui, achei bacana, vou aí te visitar. Então, se não é a tecnologia que coloca essa aproximação entre as distâncias, como é que a gente chegaria, né? Tenho aqui a minha cliente até hoje. Então, eu sou, naturalmente, porque sou do ramo da educação, entendo que a gente não pode negar a transformação da humanidade e a evolução. A gente tem que aprender a fazer melhor. Ela vai acontecer. De um jeito ou de outro, ela vai acontecer. Então, negar... Exato. Não tem como remar contra, né? Não tem, não tem. É como você adaptar isso. Mas eu queria entender, eu queria, me veio aqui, eu fiquei numa dúvida, numa dúvida não, uma curiosidade, na verdade. De entender de vocês, assim, a gente tem as lideranças aí, vamos chamar de medo, né? Mas não é bem medo. Estão receosas aí em relação às IAS, às novas tecnologias que estão chegando e tudo mais. E a gente tem, o teu trabalho, principalmente, né, Tavinho, focado nesse desenvolvimento dessa liderança. Como que estão esses medos? Quais são esses medos? Quais são esses receios, talvez? Vamos tirar de medo, vamos botar receios. Quais são os receios dessa liderança? E o que você recomenda em termos de desenvolvimento para esses líderes nesse segmento tecnológico? É uma excelente pergunta. A gente tem um trabalho de mentoria, né? A gente cria conselhos consultivos, que nada mais é do que um ambiente formalmente constituído para você bater um papo técnico sobre o mundo e sobre a empresa. Então, os conselhos consultivos têm isso. Então, você traz alguém de fora, você sai daquele seu mundo que você está funcionando diariamente. Porque o que come a estratégia? O microproblemar. É isso. Ou, vou botar em inglês, fica bonito, micromanagement. O microproblema, que todo dia tem água que não veio, a luz que caiu, o elevador que não funcionou, o funcionário que não veio, o outro que veio, mas está doente, o outro que pegou Covid e entrou com todo mundo, o outro que não veio. Esse problema todos os dias existe. E a estratégia é destruída pelo microproblema. E é aí que vem a formação da liderança. O líder, porque ele é empreendedor. Mas nem todo empreendedor é líder. Perfeito. Perfeito. E essa agregação de valor que eu digo para os meus clientes, olha, você é um empreendedor fantástico. Você viu água no deserto. Parabéns. Ninguém tinha visto que tinha uma possibilidade. Você viu por quê? Porque você tem fé, você é determinado, você é um otimista, você é trabalhador, você é uma pessoa impressionante. Mas não garante o sucesso da tua empresa quando for trabalhar com pessoas. Aí entra o papel de líder, de motivador, de agregador, de observador. Tem que observar como é que as pessoas estão. Ah, mas aí me perguntaram, mas então o líder é um super homem? Não. Ele não é nem um super homem, nem uma super mulher, nem uma super pessoa. Mas ele tem que ter esse soft skills, essa habilidade de perceber por que aquela pessoa está triste. Mas você está triste também, mas não está. Você não está dia triste? Às vezes está dia triste. Mas você tem uma capacidade de sublimar isso e de aquilo não transparecer. Você é um ser humano como qualquer um. Você acorda dia mal. Eu tendo que eu dormi três horas e teve um dia inteiro trabalhando. É claro que chegou às dez da noite e eu estava exausto. Óbvio, a gente é humano. Mas a liderança tem essa habilidade que nem todos têm, que é de entender um contexto e fazer com que todo mundo tenha muita crença naquilo que vai fazer. Tem muita gente que titubeia. E aí entra o líder. Pode ver, se quiser pegar exemplos de líderes famosos na humanidade, ex-imperadores, grandes líderes. Um dos líderes que eu mais admiro, e eu gosto de falar nele porque ele é um líder que não é nem de um lado nem de outro, não é liberal, não é conservador, não é não sei o quê, que é uma Ratma Gandhi. Ratma Gandhi numa grande praça, com mais de 200 mil pessoas, franzino, magrinho, 60 quilos, baixinho, cheio de gente, ele levanta a mão e todo mundo fica em silêncio. Esse tem não só autoridade, esse é um líder nato, pra ouvi-lo falar. Porque ele é o que ele fala, ele tem a palavra, só não, né? Ele não fala, ele é escutado. Ele é escutado, é isso mesmo. Aliás, essa é uma grande habilidade de um líder, né? Escutar. Escutar. Ó, dois, né? Exatamente. A nossa mãe, né? Tem dois ouvidos, é pra escutar mais do que falar, né? Então, é uma grande... Não só de líder, né? Eu acho que aí, pra qualquer pessoa, mais pessoa, qualquer pessoa mais sábia e tudo mais, assim, galho, quanto mais você escuta as pessoas, faz uma pergunta, escuta, deixa as pessoas falarem. Tu vê que aquelas pessoas que falam umas em cima das outras, que não estão interessadas no que o outro tá falando e tudo mais, dificilmente você consegue desenvolver um raciocínio, um relacionamento, uma coisa mais profunda com essa pessoa. Porque essa pessoa tá muito mais interessada em colocar pra fora do que realmente absorver. E a comunicação fica complicada. Fica. Porque daí a comunicação é justamente emissor e receptor, né? É a troca. É o princípio da comunicação. Mas tu falou um negócio, Tavinho, que aí me remeteu, não sei até se subconscientemente falando, que me remeteu ao Peter Drucker. Sim, não. Que foi o que tu falou, que foi basicamente o que você falou ali, né? Esse é um que nós três seguimos, né? É, eu acho que aqui... É o Papa, né? É. E aí que você falou dos microproblemas, né? Que come a estratégia, que basicamente o... É o pai da estratégia, né? É, que é o que o Peter Drucker, aquela frase famosa do Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. É isso aí. E aí os microproblemas, eles geram uma cultura ruim... Isso. Que estragam completamente a sua estratégia. Isso. Você tem alguns, não sei se exemplos ou dicas, assim, até pra, assim, cara, identificar lá no início esses problemas, né? Porque daqui a pouco, quando virou cultura, já é um bega do problema. Isso aí. Então a cultura ruim já é muito difícil, né? Mas também às vezes a estrutura, né, Tavinho? Porque assim, até tentando complementar um pouquinho, a gente tem uma cultura de agilidade, de gestão ágil nas startups atualmente, né? Nas empresas de tecnologia, mas muito mais nas startups, aquelas que seguem o método startup mesmo, né? Que acaba às vezes atropelando algumas coisas. A gente falta uma estrutura mais formal de, assim, ó, esse cara é um empreendedor, ok. Mas ele também é o CEO, porque ele quer ser o cara do topo, né? Só que ele mete muito a mão na massa. Porque numa gestão ágil ele tem que meter muito a mão na massa, né? Agora, será que não seria interessante, num determinado momento de maturidade, separar um pouquinho em duas camadas? Vai ter um CEO que pensa estratégia e um que lida com o dia a dia, que é o COO, né? Quando a gente está falando de sigla, né? CEO, COO é chefe da operação e chefe do executivo, né? Então, o cara que pensa mais estratégia, o cara que pensa mais operação. Eu acho que um pouquinho dessa questão é que a formação de conselho pode atuar, né? Isso. Essa pergunta, ela tem um desdobramento enorme aqui, né? Podemos citar o James Hunt, que escreveu o livro... A gente tem mais uns 10 episódios com ele, é isso? Esse episódio é um episódio especial que vai durar 10 horas. Tem o líder servidor, né? Mas assim, eu brinco em sala de aula que tem o CEO, o COO, o CFO e o Ciferrou. O Ciferrou é o cara que tem que aguentar os outros, se todos de cima ali, certo? Então, hoje eu estava lá, estava participando de um evento e aí tinha que mexer, tinha que carregar um balcão, né? Aí a moça, não, eu estou trazendo o pessoal aqui para carregar o balcão, beleza, né? Já tenho idade também, né? E aí o rapaz veio, mas o rapaz que ia ajudá-lo, ele não veio, então tinha que carregar o balcão dos dois lados, né? Aí eu falei, não, eu tenho ajuda aqui, não, o senhor está arrumado. Não, não, mas eu já carreguei balcão na minha vida, vários, né? Vamos aí, eu botei o balcão no lugar e o que eu quero brincar com isso? A autoridade não é, e a liderança, ela não é dada pelo cargo que você tem, cargo e função, né? Perfeito. Não é pelo cargo que você está ali, tanto é que os nossos crachás todos não levam mais o nome do cargo, e sim o teu nome e a empresa. Porque você é multidisciplinar, você tem que ser multidisciplinar. É claro, eu sou muito melhor em estratégia, na área de estratégia, liderança e gestão, do que meu sócio, que é muito bom em finanças. Em finanças eu ouço ele e debato com ele. Fera, é fera. Eu entendo bem de finanças, porque a gente é obrigado a entender de todas as áreas. De maneira multidisciplinar, mas eu gosto da estratégia. Então, quando eu pego uma empresa, eu vou pegar um exemplo, obviamente aqui, não citando empresa nem nada, mas um líder de uma empresa, empresa que está crescendo muito, essa empresa está crescendo 20% a 25% ano a ano, é uma empresa que usa a tecnologia a seu favor, mas ela não é uma empresa de tecnologia. Ele veio falar comigo, ele é assim para mim, ela, uma mulher empreendedora, assim, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Eu digo, por quê? Porque eu não aguento mais, o dia a dia está me destruindo. Aí eu digo, então tu me dá 30 dias para eu conversar com o teu time? Nós fizemos uma, ouvimos todos os líderes da empresa, mais ou menos uns, ela tem 100 funcionários, uns 20, todos os líderes. O problema é que ela não tinha mais time, ela criou um bando dentro da empresa e ela esqueceu que a habilidade empreendedora dela, ela é uma negociadora impressionante, ela vem no local, ela vende o produto dela, só que como que entrega? Aí tem um time atrás, mas o time não pode estar num hiato tão gigantesco, afastado também das decisões, que tu falasse anteriormente, e aí eu tenho que confiar no meu time, porque se eu tiver um time que eu não confio, eu fiz um bando, e o bando voa para qualquer lugar, não vou para um lugar só. E essas são as dicas que eu dou quando me... Tu tem que te transformar num líder, então seja mais humilde, confie mais nas pessoas, se prepara para errar, vai dar errado, faz parte. É, eu acho que isso é muito importante, assumir o erro, né? Não vai dar certo a vida. E precisa dar, algumas coisas precisam dar erradas mesmo. O aprendizado com o erro é o dobro, às vezes. Tu não erra, tu não aprende, né? Mas muitos deles têm essa dificuldade, que a gente também tem, é nosso também, de entender que também o teu time não precisa ser igual a você. Porque senão ele tinha um aberto, ele tinha um aberto, minha apesa para concorrer com a tua. Entendeu? Porque todo mundo tem essa opção. Quem é executivo, é executivo. Ele vai intraempreender, intraempreender. Quem é o empreendedor? Emprendeu. Ontem eu vi um empreendedor amigo meu. Otavinho, eu tinha tantos pilas, eu vendi tudo e comprei um terreno lá naquele lugar. Eu vou fazer isso, 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 que vai dar isso, 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 isso. O sócio dele, que é um sócio minoritário, disse, não, ele comprou mato. Um comprou mato e o outro comprou empreendimento imobiliário. O terreno é dos dois. Um só viu mato e o outro viu empreendimento gigante. Essa habilidade empreendedora, que eu admiro muito nos empreendedores, ela é ótima para você fazer esse grande voo. Mas depois você tem que ter uma empresa funcionando em todas as suas áreas. Senão você não vai crescer. E na tecnologia, que eu brinco que às vezes todo mundo quer crescer em um ano, quer ficar rico em seis meses e não sei o que, eu chamo de projeto mega rampa, o cara... Fantástico. Voo de galinha também, né? Os problemas são os mesmos, só que em dimensões menores. E uma empresa de tecnologia, ela pode levar tempo para que o mercado assimile o produto dela. E outra coisa, se o mercado não assimilar, a culpa não é do mercado, como eu já ouvi falar. A culpa é que você fez algum método no meio que aconteceu e errou. E deu errado? Cara, dá errado para a maioria das pessoas. Então, paciência faz parte. O conselho que eu dou é melhor do que o dinheiro em banco. Eu sou um cara que... Eu vim de banco. Minhas 17 anos de vida foi em banco. E eu digo para todo mundo tirar o dinheiro do banco. Hoje eu sou conselheiro do Banco do Brasil, no Comitê de Tecnologia e Inovação. Eu sou membro do Comitê de Tecnologia e Inovação do Banco do Brasil, que é uma coisa que está me dando uma experiência nesse mundo da tecnologia. O Banco do Brasil é um fenômeno dos maiores bancos do mundo. E a Central Tecnologia do Banco é 20 vezes, se passa aqui, ou 30. E o Brasil é líder nisso também, né? E o Brasil é líder. Tecnologia bancária. É líder? Líder mundial. Vende conhecimento. Exato. Mas voltando para o nosso mundo aqui, a formação dessas pessoas, resiliência, capacidade de formar time. E aí tem que ter paciência, porque às vezes as pessoas levam tempo para aprender. É. Faz parte do aprendizado, cada um tem a sua jornada, cada um sente o tempo. Mas é sustentável. Eu tenho uma questão para a gente discutir, e eu queria ver a visão de vocês. Porque quando a gente fala, a gente fala, eu vou pegar o teu exemplo ali, que eu chamo de voo de galinha, isso aí é o pessoal, né? Que vai, né? Faz aquele... E acabou o dinheiro, e acabou o gás, acabou o competente... É que o plano de negócio é a mega rampa. No final dos contos, você vai ver um voo de galinha. É um voo de galinha. Que vai... Caiu, já caiu. Era para ser uma águia, né? Aham. Mas o que tu vê de voo... Eu, pelo menos, vejo muito voo de galinha por aí, né? E aí você tem, nisso que você está falando, você tem aquelas startups que elas começam, como o Cris mesmo falou aqui, começa com o CEO, né? Talvez nem seja CEO ainda. Ele é só o cara que fundou, né? E se chama de CEO, às vezes, né? Mas ele é o cara que fundou, mas ele é o... Via de regra, talvez ele seja o programador, ou ele seja um cara técnico. Com certeza é um cara técnico, né? E ele começa a crescer, né? Começa a crescer. E, de repente, eu pego uma escala dessa que você falou. Crescendo 20 e poucos por cento, sei lá, duas vezes o que o segmento está crescendo. O cara está crescendo, né? O cara começa a crescer e tudo mais. Esse crescimento tende a ser um crescimento desordenado. Tende. Pela velocidade que ele acontece. Isso mesmo. Normalmente é isso que acontece, né? Ele tende a ter um crescimento desordenado. Entropia, né? Entropia é assim. E aí você começa a ter esses micro problemas que você começou a falar que, para virar macro problemas, é um piscar de olhos, né? E aí, como é que fica o olhar dele? Acho que tem duas coisas aí também. O cara que... Aquele desapego, que é o largar operacional. Existe um momento de desapego do negócio, no sentido de que eu vou sair do operacional, e aí eu sou o idealizador, eu sou o cara não sei o que, eu sou, eu sou, eu sou, eu, 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 né? E tem um momento de desmame aí que é difícil do cara fazer. E ao mesmo tempo ele tem que ficar olhando para esse crescimento todo. Essa liderança toda, as pessoas que estão crescendo abaixo dele. Então, aquele líder que precisa ser desenvolvido, aquela pessoa que não é líder ainda e precisa ser desenvolvida. Alguns casos, provavelmente, ele vai passar por um... Por questões de que, nossa, eu desenvolvo ou eu substituo? Então, desenvolvo. Essa é uma questão muito importante, que talvez seja muito legal a gente discutir sobre isso. Outra coisa que eu vejo muito, Lito, é assim, a gente achar que o cara que saiu de júnior, depois para pleno, depois para sênior, ele vai ser o gerente daquela área. E, cara, são coisas muito diferentes. O cara ter as habilidades técnicas daquela área que ele faz, não faz dele um gerente naturalmente. Não, de forma alguma. São conhecimentos diferentes, né? Com certeza. E esse impasse, vamos dizer assim, que eu acho que isso deve fazer muito parte do teu dia a dia, nas suas consultorias, no seu trabalho que você faz, que é... Aí eu tenho um problema em determinada área. Aquela pessoa não me entrega. Aquele líder, vamos supor assim, você está falando de liderança. Aquele líder não me entrega. E aí, eu vou desenvolver ele, eu tenho que assumir erro? Eu tenho que ter tempo de desenvolvimento? Dois, três, quatro, cinco, seis meses para desenvolver esse cara? Se eu estou desenvolvendo ele, eu tenho que assumir que ele vai errar durante esse tempo. Então, eu tenho que estar preparado para isso, né? De que ele vai errar. E aí, essa relação entre, será que eu tenho esse tempo? Esse dinheiro para desenvolver esse cara? Quanto que vai me custar para desenvolver ele? Eu tenho esse tempo para esperar, manda ele embora, contrata o outro, pronto. Boa. É, mas o startup fala R, mas R rápido, né? E aí? Eu acho um ponto legal isso. Tem uma, muito bacana, tem uma forma que eu uso. Eu procuro pessoas melhores do que eu. Sempre procurei. Eu não gosto de trabalhar com gente pior do que eu. Mas se eu puder fazer com a minha experiência, tornar uma pessoa melhor do que eu, isso me traz uma realização incrível. Hoje, exatamente hoje, eu recebi um WhatsApp, o nome dele é Edson. Ele foi meu funcionário quando eu fui diretor da Unimed. O Edson começou lá de baixo. Tinha dúvida da carreira, se ele ia para a área pública, porque ele passou num concurso público bom. Se ele ficava, e eu falei, cara, tu é muito bom para abandonar esse teu ímpeto empreendedor e ir para uma área mais tranquila que a pública. Não é uma crítica, apenas é um modelo, né? É um modelo mais burocrático. Tem que ser pelas leis e tudo mais, né? Eu já trabalhei em área pública, é assim que funciona. E o pai dele falou assim, não, mas o meu pai, claro, teu pai vai querer sempre que tu vá para um lugar mais tranquilo. É óbvio, todo pai quer isso. Mas eu sonharia mais alto, né? O sonho grande, não é isso? O famoso livro do Grupo 3G. E aí ele falou, então tá, isso fazem 20 anos. Hoje ele me mandou, eu saí já da Unimed, já faz mais de 10 anos. E ele continuou carreira. Hoje ele é superintendente em Santa Catarina. Um dos maiores cargos. E hoje ele deu uma entrevista, ele fez um podcast. E ele estava dizendo, meu primeiro podcast, professor. Eu sempre quis fazer um. Então, ele hoje na Unimed está num cargo muito superior ao que eu teria se eu tivesse ficado no lugar. Ele fez o voo dele, conquistando pouco a pouco. Isso é muito legal, né? E muito nos conselhos que ele disse, ele dizendo a frase dele, que ele ouviu de mim lá atrás. Faz isso. Então, o líder é uma pessoa que quando o cara foge, eu sou orientador de trabalho de conclusão de curso. O nome é lindo, orientador. A gente não faz o trabalho. A gente orienta. Então, o líder é um orientador. Vai para cá, vem para cá. Muita gente acha que a gente é co-autor, né? É co-autor do trabalho. Depois de um artigo a gente pode ser, né? Mas antes não. Então, assim, o líder tem esse papel de trazer a pessoa de volta para os eixos. Aí quando ele está naquela loucura de que, entendeu? Muito mais entendendo e lendo coisas assim que ele não vai alcançar. Tem que trazer para o chão. Então, eu trabalho com... Eu tenho empresa de tecnologia também. E eu tenho desenvolvedores. Eu tenho desenvolvedores que estão vindo do Dubai. Não conheço o cara agora que ele está vindo para o Brasil. Então, como é que eu vou passar a minha cultura para ele, né? Mas pelo menos eu vou passar a cultura de resultados. Agora nós vamos estar todos juntos aí em um evento que nós estamos realizando. Ora, o desenvolvedor é um técnico. Ele é binário. E às vezes ele faz uma empresa. Só que a empresa não é binária, é sistêmica. O dólar sobe ou desce. É Estados Unidos ou Israel? Israel entre em guerra e agora? Nós tínhamos uma missão em Israel. Tivemos que suspender. Tínhamos uma missão que ia para a Rússia. Inclusive, temos uma empresa nossa que tem uma menina que é da Rússia. Agora, aí deu a Ucrânia. Não deu. O mundo é inconstante. Ele muda a todo momento, né? E aí, o que eu sempre falo para as pessoas que são mais técnicas é aprendam, além do que vocês sabem fazer, que é maravilhoso. Temos uma empresa que é boa, né? A Decora. Perfeito. Os meninos daqui, do Orione, do Tremel. Foram meus alunos os dois. Sim. Com os técnicos que montaram o produto. Eu os vi em sala de aula lá na minha faculdade, na ESAG. E dizia, por que vocês não estão prestando atenção na aula? Eles estão fazendo uma empresa. Eu digo, pô, devia ter sido sócio. Tanso, não fui, né? Eu quero ser sócio e sair e dou meio ponto aí. Pode ser? Vamos trocar. Não, não, não. Fui ser ético como a gente é e fiz, troco média por cota. E eles brilhantemente construíram um produto diferenciado, que foram ao mercado, foram investidos e tal. Então é isso. Essa junção também. Outra coisa, só para eu finalizar, estou falando muito aqui, né? Mas a função de juntar as diferenças. O mundo bom é o mundo dos diferentes. O mundo igual é chato, é boring, é insuportável. Teve gente que quis fazer o mundo igual e fez uma guerra mundial, né? Então o mundo é misturado. Ou como dizem meus amigos do Banco do Brasil, tudo junto e misturado. Essa mistura entre o técnico, o estrategista, o vendedor, que teve aqui, teve também entrevistado aqui o Gustavo, o Gustavo Salles, o Gustavo Salles, o Vendedor, desde o nome, o Gustavo Sales, o Vendedor Raiz, que bom que tem o Gustavo. Claro que ele não vai ter todas as habilidades. Que ótimo, alguém tem um estrategista, ele é o vendedor. Precisa de alguém que cuide das contas, velho. Quem é que cuida das contas? É aí que a organização ganha, né? Claro. Quanto mais você tiver essa pluralidade ali... Muito melhor. Muito melhor. E você vier para uma mesa de reunião, eu pelo menos falo muito isso, né? Se é para vir para uma mesa de reunião para ficar calado, nem vem. Nem vem, né? Nem vem. Então entra, senta, discute, bota seu ponto de vista. Se é para concordar com todo mundo, fica lá fora, a gente não precisa de ti. Eu dou aula de negociação, né? Quando eu faço umas ensaladelas, umas brincadeiras, eu pego, às vezes pego uma água mineral e digo, me vende essa água mineral aqui. Tem cinco minutos para ver com água mineral. É difícil vender, né, cara? Porque pensa numa coisa que é um commodity, né? Sim. Difícil, né? Nosso amigo Tassiano, que é dono da água, fazer aqui o Mechando, é uma água aqui de Santa Catarina. Sim. Água Santa Rita. Santa Rita. Que é um fera, é um menino que também fez um produto maravilhoso que é a água dele. Como é que eu vendo uma água? É água, né? Não é uma coisa assim que tem um diferencial baita. Não, o meu pH é neutro. É água. É, mas primeiro o que é o pH neutro, a gente não sabe, né? O meu sódio é bonk. Como é o sódio bom, né? Eu tenho cloreto de fosfato, o que é isso? É água. É água. É água. Acabou, acabou. Então aí a gente trabalha muito a negociação. Mas olha só, e aí tem aquela coisa, né? Tipo, quanto é que é uma água no supermercado? Uma aguinha dessa de 500 ml. De 500? Dois pilas. É, dois, três pilas. O valor da água não está na água, né? Está na disponibilidade dela. Ela tem que estar disponível aqui pertinho de mim. Quanto é que é uma água no shopping? E quanto é que é uma água lá no aeroporto? O valor muda pela escassez, né? Dobro, nas lojas de conveniência à noite, às duas da madrugada. Quanto é que é uma água às duas da madrugada? Três. Uma cerveja? Eu já paguei uma garrafinha daquela pequenininha de água nos altos do morro da Urca, lá no Rio de Janeiro, 16 anos. É isso aí, né? É isso. Agora você está lá em cima, você está morrendo de sede. Quase no deserto. É, imagina. Está ali, você precisa do negócio, né? A escassez é um negócio do ponto de... Famosa oferta e demanda. Oferta e demanda. Você está com sede. Antiga, né? Quer esperar isso chegar lá embaixo? Beleza, pode esperar, né? E aí, para quem acha que marketing é só a comunicação, é só o que se fala, só o que se comunica, não, né? Quando a gente vai ver que disponibilizar via os meus canais de distribuição o produto para que ele esteja nos lugares certos, nas horas certas e com preço adequado para aquela oportunidade, isso é marketing, é ir ao mercado, né? Ir ao mercado de forma estudada, né? Por aí vai. São as plataformas que você conhece muito bem, que a sua empresa faz. Plataforma, tecnologicamente, é uma coisa só. Perfeito. Mas o que ela entrega, né? Exato. O tal do diferencial, que também o Michael Porter falava muito, é que diferencial eu entrego, né? A gente que dá aula. Qual é a diferença de um professor normal, de um professor burocrático, catedrático? É entrega. Exatamente a mesma palavra quando você fala com produto. É o quanto tu te entregas numa aula. 100% tu te entregas. Aquele é o teu momento de entrega. As pessoas estão ali, 40 pessoas te olhando, né? Buscando um aprendizado. Olha a responsabilidade. E assim com o produto, e assim com uma experiência que você vai ter no shopping. Vai no shopping, vai no cinema. Pô, o cinema vende uma pipoca. A pipoca é mais cara que a entrada do cinema, às vezes. É. Mas, pô, é legal ou não é legal pegar aquele negócio cheio de pipoca? E aí, inclusive, a própria pipoca tem uma estratégia muito legal. Sim. Que dá para você fazer uma palestra, ou várias palestras só com isso. Sim, sim. Porque você tem uma pipoca pequena, a média é grande. É grande. Não é? Isso, exatamente. Então, tem aquela estratégia da pipoca média. É. Você vai lá, você quer... Isso é um pouquinho a mais só. É, você quer comprar, você está com fome de uma pipoca média. Mas chega lá, a pipoca média, ela é quase o tamanho da pequena e quase o preço da grande. É isso mesmo. Aí você vê aquela sensação do consumidor. Eu não sou idiota. Eu vou comprar grande. Exato. Eu vou comprar grande. E você fez exatamente o que a empresa queria que você fizer. Entendeu? Estratégia de preço. Porque ela estudou, né? Exatamente. Ela estudou. E aí, falando, voltando a ser para a nossa tecnologia, hoje, né? Eu sou da época, o momento que eu vejo, às vezes eu estou velho mesmo, né? Eu sou da época que eu ia na listas telefônicas, Listel já fechou, então não é merchan, porque já fechou, né? Eu ia na lista telefônica. Tem gente que não sabe nem o que eu estou falando, né? Não, não. E lá você via, ah, eu vou prospectar essa pessoa aqui. Aí arrancava a página, riscava, fotografava com um filme para depois revelar, mas arriscava, eu deixava ali. Hoje, o Data Mind, né? O Data Driven, o estudo dos dados. Eu tenho lá uma... A gente tem uma plataforma que eu, quando quero chegar no mercado, eu uso a tecnologia existente. É isso, é isso. Cara, tecnologia de ponta. Eu pago uns pila por mês. Sim. Para ter, assim, uma lista de prospects, que o Gustavo aqui daria uma aula explicando sobre isso, onde lá eu saí de 50 mil endereços para mil endereços. Exatamente. A gente teve um papo aqui também com o Eduardo Matos. Eduardo Matos. Da Intexify, que falando um pouco sobre isso também. De acordo com o ICP, ele tem uma plataforma sobre isso, né? Ele tem uma plataforma. Muito, muito eficiente até. Muito boa. E que entrega muito isso, né? As pessoas acham que tem muito... Infelizmente, tem muita gente que acha que isso ainda está muito inalcançável. Não. O dado está perto. Está perto. Está aí muito fácil, né? E, pessoal, infelizmente a gente está caminhando aqui já para um final da vontade de ficar aqui muito tempo. Mas a gente tem que cumprir um tempo. E eu queria trazer um último, um outro ponto aqui para a gente discutir, que é a inovação. A gente trazer um pouquinho essa questão... Eu queria ver a visão de vocês, mas no sentido seguinte. Hoje a gente... Acho que a inovação também é um pouco de moda. Ah, não. Eu quero uma coisa inovadora, né? Eu quero uma coisa diferente. Vai lá e pensa melhor. Volta com uma coisa inovadora. Volta com a proposta. Então, a inovação virou uma coisa muito de moda, assim também, né? E aí, até em termos conceituais. O que é inovação? O que não é? Inovar é simplesmente fazer diferente ou inovar é gerar vantagem competitiva? Olito, inovação é exatamente a minha especialização, né? Eu fui fazer na USP a especialização em inovação. E eu tenho uma palestra hoje formatada e tenho dado essa palestra em alguns lugares chamada A Inovação Não É De Hoje. Exatamente para mostrar que inovação sempre foi o caminho pelo qual a gente usou a nossa criatividade para gerar nota fiscal, né? Então, inovação é a nossa criatividade aplicada ao mercado, a crescer, a evoluir. E com isso, gerar nota fiscal também, né? E nota fiscal é importante, porque eu estou falando aqui de nota fiscal, mas podia ser sonegado. Mas nota fiscal gera valor para a sociedade toda, porque é distribuído esse valor para a sociedade toda num mundo ideal, né? Mas, assim, entrando nesse assunto e deixando o Otavinho dar o ponto de vista dele, eu queria chamar a atenção de que tudo o que a gente está falando aqui é apoiado pela tecnologia. Porque parece que, talvez pareça para quem está ouvindo, que a gente fugiu do assunto de tecnologia. De fato, não. Cara, a gente falou aqui de prospecção e marketing e coisa e tal e voltou para a tecnologia de geração de leads, né? E a gente vai falar agora de inovação e a gente vai ver o seguinte, inovação é uma disciplina que hoje é muito identificada com tecnologia. Mas não, é uma disciplina da criatividade e é uma disciplina também que tem os seus fundamentos muito antes de chegar na tecnologia. Mas quando a gente coloca a tecnologia, ela é um catalisador, ela é um acelerador para fazer a coisa acontecer. Da mesma forma que quando a gente vê um agricultor hoje, um agricultor que está vendendo, né? Não é um agricultor ali de subsistência. A gente não vê mais ele usando foice, a gente vê ele usando trator, né? A gente não vê mais ninguém usando lamparina, está usando lâmpada LED, né? E por aí vai, né? E aí que eu acho que no final dos contos, quando a gente vai falar aqui de conceito e de disciplina, de fato, a gente está falando que a tecnologia vai acelerar tudo isso daqui, mas a gente tem que saber o que está fazendo. Tem que saber os fundamentos, né? Isso. É, o Cris, que é um especialista, inclusive é um artista plástico, né? É um artista, produz... Eu vou usar uma frase que eu gosto muito, que não é minha, e eu vou falhar aqui, eu não sei de quem é. Então, mas eu vou usar essa frase. A inovação, ela é filha da criatividade. Perfeito. Se a gente quiser ter um conceito. Então, a criatividade é essa coisa mais gigante, sonhadora, abrangente, né? E a inovação, ela é filha, ela vem daí. Aí você tem que criar esse sonho ali retirado e montar um processo que aquilo seja aplicável. Vou pegar um exemplo que todo mundo fala, mas eu vou falar porque é um exemplo óbvio, né? Airbnb não tem um imóvel no nome dele. E a maior plataforma de aluguel de imóveis do mundo é ou não é uma genialidade? Acelerada pela tecnologia. É ou não é óbvio? Eu alugava a casa de praia nossa, eu ficava lá esperando o cara chegar pra dar a chave da casa, mostrar a casa. Não tinha uma plataforma que eu botasse todas as minhas informações. E hoje as pessoas estão fazendo com senha, tem vários prédios que você entra com senha. Você prepara uma senha pra pessoa que vai alugar. Não precisa estar lá. Não, só deixa um bombom de boas-vindas, uma espumantezinha pra ser educado, né? E ó, bye-bye. Espera cair na conta. Espera cair na conta. E aí, se você não quiser ter essa interação, né? Alguns wals e tal. Eu viajei agora porque a minha filha mora fora daqui. Eu fui, visitei, fui a vários locais. Tem local que eu não conheci, que é o dono do local. Não tem nem recepção. É senha, tu entra, abre a porta. E quem propiciei? O Airbnb. Eu entrei na plataforma, paguei a taxinha deles, que eu nem sei qual é exatamente. Muda um pouquinho, né? Isso é uma revolução no mundo do aluguel. Meio óbvio falando isso hoje, né? E uma mudança de modelo de negócio também, né? Porque assim, antes eu tinha propriedade. Eu compro um imóvel e eu uso o imóvel. Ah não, agora eu posso alugar. Ok, isso já pode há muito tempo. Mas agora eu posso alugar por curta temporada, usando uma plataforma, consultando num catálogo mundial, fazer o pagamento online, fazer a reserva, fazer o uso de outras tecnologias para permitir o acesso, como senhas e trancas. E aí eu vou até brincar um pouquinho com uma notícia que eu vi ontem, que é, claro que é um baita exagero, por isso que é uma brincadeira. Mas eu vi uma notícia ontem de uma invenção agora, de uma cama que se autoarruma. Então assim, daqui a pouco nem vai mais precisar limpar a casa. Aí tu coloca ali um aspiradorzinho inteligente. Já tem um aspirador que limpa a casa inteira. Na cama se autoarruma. O Vaticano criou o confessionário online. É, olha aí. Você pode se confessar de lugar, chama-se Confession Vatican, uma coisa assim, está ali, vocês procurem no Google. Você se confessa com os pessoal lá ligado ao Papa, não é meu caso, né? Eu tenho muito pecado, mas não vou me confessar. E pensa nisso, quer dizer, que é uma instituição tradicionalíssima, né? Conservador. Então a inovação é filha da criatividade. É, eu acho importante também a gente frisar aqui para o pessoal que assiste o podcast da Upantec que existe, dentro dessa moda, existe muito a questão da inovação é só fazer diferente. Inovação não é só fazer diferente, né? Então, aquela velha, eu sei que é meio clichê, mas o velho case da BIC. Sim. A BIC não tem inovação? Tem. No produto talvez não tanto. Mas no... Mas, enfim, existe inovação em processual, existe... Mudança do plástico, da tinta. Exatamente. E não é só fazer diferente, né? Então, obviamente, não é o mesmo plástico do que 30 anos atrás. Não é a mesma bolinha que está ali espalhando a tinta, mas para visões de leigos é o mesmo produto, sem inovação absurda em cima dele, né? Tem que resolver um problema, né? Tem que resolver um problema. Nem se percebe a inovação. Então, por isso que a provocação que eu trago é que, tipo, a vantagem competitiva é que manda. Me gerou vantagem competitiva? Gerou. Vantagem competitiva. Ok. Então, inovação é isso. Sim. Se não é uma ideia. Aí também tem... Que pode funcionar ou não, né? Aí também tem aquela discussão se o fulano criou uma necessidade, né? O fulano da Apple, né? Que eu estou falando. Ele criou uma nova necessidade que ninguém pensava. Na realidade, ele facilitou um uso de um monte de instrumentos em um só, né? E disponibilizou isso. A partir desse momento que as pessoas viram, pô, mas dava para ser mais fácil, né? Sim. Então, se gerou um problema para trás, né? O problema está sendo resolvido. O problema para trás é, pô, como é que a gente fazia isso antes? Sim. E agora tem essa possibilidade que não volto mais para trás, né? Então, tem que resolver o problema. E aí tem aquele exemplo típico também que a gente dá em aulas de pós-graduação, das caixinhas de pasta de dente que passavam pela linha de produção sem... Na hora de embalar, vinham muitas caixinhas sem a pasta de dente dentro, né? E um problema que, cara, contrataram consultorias caríssimas para resolver, né? E pesa a caixinha e não dá certo e coisa e tal. O seu Zé botou o ventiladorzinho ali, né? Os funcionários colocaram o ventilador, né? Sim. Resolveu o problema? Resolveu. É uma inovação disruptiva? Não. É incremental. É incremental. Existem todos os tipos. Mas resolveu o problema. Gente, dá vontade de ficar aqui, né? Sim. E tocar o assunto, mas infelizmente a gente precisa... A gente não pode mudar o nome do podcast para dar vontade de ficar aqui. É, dá vontade de ficar aqui, né? Ah, vamos mudar. E, ó, eu quero fazer um episódio de trazer uma turma da tecnologia para cá. E a gente fazer uma roda aqui, fazer uma galera para a gente fazer uma discussão, trazer algumas polêmicas também e tudo mais para a gente fomentar, assim, né? De novo, na tua fala, né? A discussão, o pensar diferente que a gente vai conseguir contribuir para o mercado. E esse é um propósito do podcast, fazer essa contribuição, tá? Então, mais uma vez, queria... Tavinho, obrigado pela sua presença. Cris, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço por estar aqui. Tá bom, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pantec. Não esqueçam, todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no YouTube e no Spotify. Tá? Já pega, já curte aí o vídeo, já compartilha nos seus grupos. E vamos para o próximo episódio. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.